No vídeo de hoje vocês vão aprender a como escolher o melhor colágeno pra pele de vocês. Eu vou mostrar várias formulações agora aqui na internet, e aí vocês vão chegar às próprias conclusões aí de vocês do que vai ser melhor pra pele e cabelo e unha. E pra quem não assistiu a parte 1, eu vou deixar aqui, tá? Onde ali eu explico como que funciona o colágeno, como é que ele faz. Na verdade, o colágeno são dois tipos, né? Só pra revisar rapidinho, é o verissol e o peptan. Normalmente eu tenho optado aí por verissol, mas não é que é melhor que o peptan. É mais porque é minha preferência, não tem nenhum estudo demonstrando que o verissol é melhor que o peptan, mas eu acho que tem mais opções, assim, eu acabo encontrando melhor em relação a isso. Então eu vou mostrar aqui pra vocês as marcas que eu recomendo, marcas que eu conheço e que eu já experimentei, e eu acho que são bons produtos, tá? Então marcas que eu não conheço, eu não vou trazer aqui pra vocês nesse vídeo de hoje. E aí também vou mostrar um pouco como a gente consegue dar uma olhadinha nessas formulações. Caso vocês já tomam aí alguma vitamina, tem que ver se não tem essa mesma vitamina repetida nessa formulação de colágeno ali, porque a gente vai estar tomando de uma forma dupla e isso não vai ser legal. Então se vocês já tomam zinco, tem que ver qual é a dosagem do zinco que vocês tomam, porque a maioria desses produtos aqui, eles trazem o zinco junto na composição ali, tá? Então é importante que vocês ou substituam, se for a mesma dosagem, ou vejam com o prescritor de vocês o que é melhor. Então eu vou mostrar aqui, vocês podem, não, é pra estimular o consumo aí, tá? É pra mostrar as marcas que eu conheço, assim, que eu confio, e aí vocês conversam lá com o prescritor de vocês, como é que vocês poderiam encaixar essa formulação ali. Então é um suplemento também, né? Ele é de venda livre, vocês podem, vocês têm essa opção de comprar pra experimentar. Eu sempre digo assim, que vocês começam a perceber os benefícios três meses tomando ali o colágeno. Vocês já começam a ver a melhora da hidratação, o crescimento dos cabelos, ele fica melhor também, porque a gente tá dando proteína. Claro que vocês têm que observar também a questão da alimentação de vocês, associados com exercícios físicos, a ingestão correta de água é importante também, porque a gente precisa da água ali pro nosso organismo pra ele conseguir fazer a produção de tudo isso. Então eu sempre comento que isso, todo estilo de vida é importante. Inclusive pra quem é fumante, acaba que o cigarro, a gente tem muita comprovação, que ele destrói o colágeno ali, as substâncias, né? Destrói o colágeno na nossa pele. Então é importante ver isso, que a gente não vai ter tanto resultado, caso, né, se algum de vocês aí é fumante, alguma questão assim. Então a gente não vai ter tantos benefícios, não vai acabar havendo tanto benefício assim, porque tem que tá tudo atrelado ali, todo o estilo de vida bem associado, então, à ingestão. Mas é, eu gosto bastante. Atualmente, não que seja melhor, tá? Tô tomando esse aqui da Sanavita, só eu já vou trazer pra vocês, mas todas as marcas ali são super confiáveis. Eu vou tomar uma aguinha pra continuar falando aqui com vocês. Então, assim, Pepitã é de uma indústria francesa e o Verisol é de uma indústria alemã. Não tem, é sempre aquela confusão, assim, qual é melhor, qual é que, né, que eu tomo. Então, assim, não tem um que seja melhor comprovado cientificamente. E aí vai da escolha de vocês, tá? Esse aqui eu gostei do sabor, esse Sanavita. Esse sabor em específico, porque eu gosto de frutas vermelhas. Aí sempre vocês vão ver que tá escrito ali o Verisol, sempre dá dosagem de 2,5 gramas, que é a dosagem que foi comprovada cientificamente que funciona. E aí, então, uso diário, eu tomo à noite. Por quê? Quando a gente dorme, a gente tem uma produção de melatonina bem interessante. E essa melatonina, ela tá envolvida ali com vários processos no nosso corpo. Inclusive, na melhor absorção desse colágeno. Então, a dica que fica aí é tomar antes de dormir, porque a gente vai ter uma melhor absorção. Esse aqui tem um sabor bem gostoso. Ele não tem açúcar, mas ele tem um gostinho muito bom. Ele não chega a ser azedo nem nada assim, tá? É um gostinho bem agradável. Às vezes eu tomo até como uma sobremesa, como uma bebida depois da minha janta. Então, assim, aqui tem outras vitaminas junto. E aí que a gente vai olhar aqui na composição juntos, ó, tem o zinco, que é bem importante pra pele. Tudo aqui que eles colocam, normalmente, tá muito relacionado à pele e cabelo, tá? Pra melhora de unhas também. Então, assim, zinco, vitamina A e a vitamina E é uma ótima antioxidante pra nossa pele, super interessante. A vitamina C, que tá muito envolvida na produção do colágeno, sem a vitamina C a gente não tem a produção correta ali do colágeno. E biotina e ácido pantotênico. Então, aqui a gente tem 30 microgramas de biotina e a vitamina C em 45 miligramas. Todas no 100% ali de dosagem diária recomendada. Então, aqui vem 30 sachês no valor de R$126,80. Aí vocês vão vendo qual é que se encaixa no orçamento de vocês, tá? Vamos pro próximo, que é da Nutrify, que é uma outra marca que eu gosto, que eu recomendo também pra vocês. Ele tem um valor interessante, 300 gramas aqui também. Normalmente, eles colocam pra um mês. R$79,90. É menos, é um valor menor aqui, porque aqui já vem com o sachê pronto. Vocês só abrem e vão diluir esse sachê num meio copo de água, mais ou menos. É o que eu faço. Então, assim, é só mexer bem, que eles são bem solúveis todos eles, tá? Mas aí, aqui vem prontinho no sachê. E aqui vem com um dosador, onde vocês vão colocar ali a quantidade recomendada. Tem que só dar uma olhadinha, que eu não lembro muito bem qual é que é, se é quantos dosadores, mas isso diz ali. Então, assim, já vai... Provavelmente, são 10 gramas, né? E aí, ó, aqui, ó, são dois scoops. Então, são duas dosagens, duas medidas, né, do dosador ali pra dar as 10 gramas, que vai durar, então, 30 dias, que vai fechar as 300 gramas finais. Vamos ver a composição? Tem o cromo, selênio, zinco, vitamina A, C, D e E e biotina. Então, a biotina ali tá tudo também quase... Aqui não tá 100%. Vocês podem ver que a outra marca aqui tava tudo 100% da dosagem recomendada diária. E aqui não, aqui tá um pouquinho menos, ó. Então, a vitamina C tá menor, e caso vocês já tenham uma ingesta adequada de vitamina C, com bastante frutas cítricas, né, amarelas ali, laranjas, então, a gente sabe mais ou menos ali que tem a vitamina C. E aí, então, se vocês têm essa ingesta adequada, não precisa comprar um que tenha aquela concentração maior de vitamina C. Pode ser uma que tem 80%. Aí vocês vão vendo em relação a isso. Se também vocês já tomam vitamina D, esse aqui tem vitamina D, então, pra gente não tomar duplo, então, não seria a escolha também. Até porque a dosagem aqui talvez não é a recomendada que vocês estão precisando de vitamina D, e aí tem que ver um pouco isso, tá? Mas é um valor bem interessante, por isso que eu queria trazer. Ele também tem o verisol, tá aqui, ó. Verisol registrado pra fortalecimento de pele, unha e cabelo, como a gente já sabe aí. Próxima marca, eu trouxe a Vita, que é uma outra marca também, que eu gosto de trazer pra vocês. Inclusive, eu recomendei nesse vídeo de ômega 3, onde eu explico como escolher o melhor ômega 3 ali. Eu dou várias opções de marcas também, mas eu lembro que eu falei sobre a Vita. E aí, aqui, ó, a gente pode ver na composição, esse aqui tá tudo 100% da dose diária, do valor diário, ó. E aí, vamos ver aqui, tem vitamina C, que é 45mg da dose diária, vitamina A, B1, B6, B12, pantotênico, ácido fólico, biotina, tudo ali muito relacionado a crescimento de cabelo saudável. E esse aqui tem um bônus, que é uma substância ali, que não tem nas outras formulações, que é o ácido hialurônico. 100mg é a concentração interessante de ácido hialurônico por dia. Então, assim, hoje a gente tem já uma comprovação científica maior em relação aos benefícios de ingerir ácido hialurônico, que ele melhora muito a hidratação da pele. Então, eu achei bem interessante essa formulação, e eu acho que ela tem um plus aí, um bônus, que é em relação a isso, tá? R$109,60, tá numa promoção nesse dia que eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês, não significa que o link vai continuar na promoção, mas eu achei super interessante, ó. Pesquisando aqui colagem no varisol, vocês encontram as opções que eu tô falando também pra vocês, mas eu vou deixar os links tudo aqui na descrição e também nos comentários, como vocês sabem que eu sempre gosto de deixar assim tudo bem certinho ali pra vocês. Eu tenho esse cuidado todo aqui com vocês, e eu vou pedir pra vocês também curtirem esse vídeo aqui se ele tá ajudando, tá? Se tá trazendo informações interessantes aqui pra vocês. Então, esse aqui tá bem legal, bem recomendado, com ácido hialurônico junto, e aí que eu achei super interessante. Próxima dica aqui pra vocês é a do Maxi Nutri, que eles têm junto, o que eu achei interessante, é que eles trazem um silício orgânico aqui na formulação. Isso é interessante também, junto com o verisol, porque o silício, ele vai fazer ali a integração desse colágeno, melhora nas fibras elásticas, então eu achei muito interessante aqui. E o silício, ele tem uma melhora muito interessante também em unhas, pele, cabelo, enfim, tá tudo aqui. E tem a coenzima Q10, tá? Que tá responsável a coenzima Q10, ela a gente tem no corpo, mas é bem interessante pra melhorar a disposição e a saúde da pele como um todo também. A coenzima Q10 tem vários benefícios, eu posso trazer essas outras informações assim pra vocês, mas vocês podem ver que tá bem completa a formulação, quase tudo aqui 100%, ó, de todas as vitaminas, tem manganês, tem a coenzima então aqui, é uma dosagem baixinha de coenzima, mas é interessante, o silício também, mas achei bem interessante essa formulação. E o valor aqui também 67 reais, é um valor acessível com o verisol, então eu acho que é bem válido essa formulação. E aí duas aqui que são conhecidas assim, por, são indústrias farmacêuticas, né, que produzem outras questões farmacêuticas assim também, e eu quis trazer pra vocês que é o Exímia, ele tem o valor aqui de 139, um pouquinho mais caro que os outros ali, aí eles optaram aqui por trazer a vitamina C, em uma dose maior, inclusive 200% que a gente precisa aqui do dia, e também a luteína, a luteína é um carotenoide aí bem envolvido com a proteção de, por exemplo, aqui dos nossos olhos, tem um envolvimento em relação a isso, uma ação antioxidante bem interessante pra nossa pele, pra quem se expõe muito ao sol, então, se esse seria o caso de vocês, aí se faz verão o ano todo aí onde vocês estão, e vocês estão muito expostos ao sol, que é diferente aqui no sul, onde a gente tem um inverno bem acentuado, né, e com pouco sol, mas ele faz uma proteção interessante, aí seria um caso de vocês testarem de repente esse aqui, né, que vai trazer, então, esses outros benefícios junto, tem um pouco menos de vitaminas, mas tem esse antioxidante aqui que é bem legal, e ajuda muito na saúde da pele também, esse aqui a gente tem o Verisol, como tá falando aqui, e eu trouxe uma opção do Pepitã, que a gente não encontra tão assim, Pepitã, as indústrias normalmente aqui, as que eu trouxe pra vocês, elas optaram pelo Verisol, mas como eu falei pra vocês, não é um que um seja melhor que o outro, tá, então eu opto ali pelo Verisol, mas o Pepitã também, ele é bem interessante, este aqui, ó, ele era um valor bem mais alto, ó, R$241, ele tá com 46% de desconto, tem vitamina C, vitamina E, biotina, tá meio ruim de ler ali, mas eu achei a fórmula básica pro valor, né, então a gente pode ver que as outras formulações ali estão super completas, é um produto bom, com certeza, é da Biolab, uma indústria de medicamentos aí, mas a gente pode ver em relação à formulação que ela tá um pouco mais simples, se a gente vai comparar ali com as outras marcas, né, que trazem esses ativos aqui também, essas vitaminas, e trazem muitos outros também, né, inclusive com ácido hialurônico e silício, que eu achei bem interessante, esse aqui me chamou muita atenção, e aí várias opções bem interessantes, eu espero que alguma tenha ajudado vocês, eu espero que esse vídeo ele tenha esclarecido um pouco também, pra vocês verem as principais diferenças entre uma marca de colágeno e outra, e em relação também a diferentes valores, se esse vídeo ajudou vocês, eu vou pedir um like e um comentário aqui também, que eu vou adorar responder vocês, e eu encontro vocês no nosso próximo vídeo, então, tchau! 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 Tchau!